Bom dia meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Estou batindo de novo na área com mais epzinha de Stranger Deep pra vocês e galerinha eu arrumei todo o meu barco ali depois do último ep que a gente né deu uma desmaiada ali de leve na parte do meio ali do lago desse, sei lá, dessa paradinha aqui e então eu resolvi fazer uma paradinha ir pra casa, por quê? Olha isso galera, eu acho que eu não vou conseguir ir pra casa mano eu estou com sede e eu não tenho comida, só se eu pegar e explorar aqui embaixo né eu posso fazer o seguinte, posso pegar aqui, ah mas eu não tenho coco mano eu preciso gentilmente pegar e fazer um repelente de tubarão mas eu não consigo mano eu não consigo porque eu não tenho coco, eu preciso gentilmente pegar alguma coisa pra beber, tipo uma lata de sardinha, alguma coisa assim, deixa eu ver se eu consigo matar pelo menos esses tubarões aqui, tá cedo mano, tá difícil aqui de enxergar alguma coisa, eu preciso pegar um barco submerso aqui e ver se eu consigo dar uma explorada neles, oh meu meu Deus do céu, eu vou morrer, sai daqui tubarão! Tchau! 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 Eu acho que a lança mais forte é com corda de couro, né? Eu só tenho uma corda de couro. Caceta. Deixa eu pegar essa aqui, essa lança. Eu vou tacar essas daqui. E depois eu pego... E fico dando... Como fala? Me liscada neles com... Com a lança normal. E token tá aqui. Ele não tá... Ele tá nem aí, mano. Ele nada até devagar. Não é desesperar que nem esses outros aqui. Filha da mãe. Vai. Ó o PVP aqui, ó. Tô profissional. Vai, ó, ó, ó. Tomou. Ih. Ai, caceta. Quebrou minha lança na pedra, velho. Já tô ruim de lança. Agora fica desperdiçando. Olha, ele nada mais devagar. Tá nem aí. Sai daqui, bicho besta, mano. Barão branco. Sai. Calma. Ah, mano, errei. Não posso desesperar. Toma. Ai, essa aqui eu não posso tacar, mano. Eu tenho que ficar espetando. Toma. Ó. Calma aí, galera. Eu vou matar os bichos aqui. Quando terminar, a gente volta. Porque senão eu vou demorar duas horas esse vídeo aqui. Só pra ficar espetando. Essas porcarias. Ó, um foi. Já tem mais um globin aqui. Boa. Eu quero as minhas lanças. Não é nem tubarão. Eu só quero as minhas lanças de volta. Uh. Mais um morreu. Minha caceta. Minha caceta. Volta, 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 volta. Deixa eu ver. Ah, não tô com tanto problema de vida. Será que dá tempo de pegar isso daqui? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Deu, 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 deu. Boa, mais lança. Mano, eu preciso fazer muito rápido essa operação. Porque tô morrendo de sede, velho. Vou morrer desidratado daqui a pouco. Vai. Boa. Tem dois brancos e um globe ainda, eu acho. Mais um globe. Cadê os bichos, velho? Ah lá. Tem que vir mais pro meio, por cima do barco. Ah lá. Ó o globe, filha da mãe. Vamos ver se eu consegui atrair eles pra cá agora. Ah, eu matei um tubarão branco. Ô meu Jesus, cadê ele? Ó o globe aqui. Tomou. Faz um tubarão branco ali. Só o baleia que não ataca a gente. Então a gente pode ficar tranquilo se o baleia aparecer. Peraí. Eu vim pra cá? Ó lá. Ó o bichinho vindo. Ó o bicho vindo. Toma. Vai. Vamos numa pegada só. Pega o brancão. Vambora. Uhul. Mais um. Um branquinho agora. Eita, pega. Esse tomou um lançado, hein? Meu Deus. Caralho, o tamanho desse tubarão, velho. Vambora. Vai ter lancinha pra brincar. Vamos lá, bicho. Até vocês. Ó o globe. Ó, tá fugindo. Ui, caramba, que ele passou por dentro de mim. Vem, bicho. Mais uma. Boa. Ae. Agora eu mato. Caramba, bicho que não morre, mano. Tem dois globes ainda, mano. Eita, ó o tubarão branco aqui. Tomou mais uma. Acho que eu errei. Ui. 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 Eita, ó. Eita, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É muito tubarão, velho. Deixa eu salvar aqui rapidamente, rápido, que a gente tá morrendo. Olha isso. Não tem nada de vida, mano. Eu acho que eu peguei todos. Eu tive que matar um por um e toda vez que eu matava eu tinha que salvar pra poder... Pelo menos garantir que se eu morresse e não fosse voltar todos os tubarões de novo, né? Beleza. Então, aqui o nosso equipamento. Deixa eu só guardar essa machadinha que a gente não vai usar agora. Eu tenho que urgentemente achar uma latinha de sardinha, mano. Cadê? Ah, galera. Esqueci de avisar também vocês. Avisa não. Vocês devem até perceber que o jogo mudou. Atualizou o game. Eu vou levar só umas lances, só. Quatro lances pra me defender, mano. E teve algumas alterações na parte... Tanto na parte de performance como na parte de... De itens. Depois eu explico direitinho que cada um... Que cada item mudou. Item não, né? Que houve... Que teve de mudanças no game. Mas deixa eu pegar primeiro que eu tô precisando. O que é comida, velho? Ó, tem coisa boa aqui, mano. Mas o que eu preciso mesmo é que a comida não tem. Opa. É. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Tem umas coisas bem fundas aqui. Mas aparentemente não tem nada aqui. Não, é pra respirar. Não, cacei de besteira aqui. Pera aí. Tô sem coordenação. Eita, aqui tem um negócio aqui... Bugado. Vai ter comida aqui. Pera aí. Olha isso. Acho que bugou. Ok, só isso aqui mesmo. Ih, rapaz. Mais uma ilha que bugou, mano. Oxe. Ui, tem um tubarão branco ali. Pera aí. Ui. Não, respira. Vou pegar mais um desse. Não tem comida. Eu tô quase indo pras cuculhas, velho. Sem água. Eu já passei aqui, né? Ah, vou tentar pegar essa lança aqui de peixe, mano. Aqui eu já passei. Caceta, mano. Dessa noite eu não passo a nossa comida, velho. Nossa, ficou tudo... Ficou tudo coisado aqui, velho. Tudo embaçado. A água ficou fosca. Não sei nem o que eu tô falando. Tô tanto tempo aqui matando esse tubarão. Meu Deus do céu. Vou guardar essas tranqueiras. Bichinho já tá cansado, já. Cara, eu tenho um monte de comida, mas não tem água. Oh, beleza. Vou ter que ir ali na ilha de novo, dar uma... Explorar pra ver se eu acho alguma coisa ali. Caramba, tem um tubarão branco, velho. Deixa eu guardar. Aqui. Guarda, guarda, guarda. Vocês podem ver que aumentou bastante o número de slots também. Beleza, tô com bastante coisa que eu tô. Nem preciso aqui, na verdade. Só vou pegar uma lanterna. Que eu não sei onde enfiei. Vamos ali pro outro lado, mano. Vou desancorar aqui. Depois eu pego esses tubarões, velho. Esse vai pra frente, né? Eu não quero morrer agora. Justamente agora que eu matei quase todos os tubarões, velho. Como é que tem a coisa boa aqui? Eu não lembro se tinha comida. Mas vamos torcer pra ter, velho. Dessa noite eu não passo a não comer alguma coisa. Meu Deus do céu. Parece que tem alguma coisa aqui. Vamos aí. Ah, mano. Será que eu caí num buraco que não tem saída? Eu tô preso dentro da pedra. Ô, desgraça. Eu tenho que começar de novo, ou seja. Ó, esse daqui tá vivo ainda, hein? Tá respirando, ó. Olha aqui. Eita, que vocês viram o tubarão rasgando ali, mano? Olha lá. Não tem fim. Tem 300 mil tubarão aqui. Olha, só tinha um. Agora tem dois. Vai morrer. Vem. Vem que eu tô morrendo. Vem logo. Tomou. Tomou. Que bom que esse tubarão é meio lento. Ó lá, ele vem mó calminho, tranquilo. Só a bocanhada dele que machuca. E aquilo ali. Tá um peixe. Aí, morreu um. Só que fique esperto, hein? Vambora, 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 vambora. Vambora, que esse daqui tá cheio de lança. Caceta, mano. Aproveitar pra matar tudo de uma vez, já? Ui, eu senti só a sombra dele passando em cima de mim. Toma. Tomou. Tá vendo como é bom quando ela te ataca? Desgraça. Deve vir me atacar lá. Ó, ele vindo. Ó. Tomou. Mais uma. Vai morrer. Agora morre. Caramba, não morreu a desgraça. Eu tô quase na... Com o pé na colva, já. Preciso de água, mano. Urgente. Salvar de novo. Pera aí. Vai ser mais tubarão agora. Cadê minha cama? Que eu nem sei, mano. Tá tudo mistura com os tubarão aqui. Ai, tubarãozinho. Opera com nós, vai. 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 O que é isso? Caramba, cada vez que eu morro, parece mais tubarão, parece? Aceita e já era, velho. Acho que eu vou morrer. Tem tubarão ainda. Vamos ir comer. No último segundo, achei uma comidinha aqui. Caceta, mano. Meu Deus. Eu só acho mais comida aqui. Esse barco aqui é tranqueira. Mas salvou minha vida, mano. Um pedaço de helicóptero aqui. Ué? Passou pelo vidro o bagulho. Ficou do outro lado, vocês viram? Vou guardar até umas... Cadê? Eu fico com a minha lanterna, caceta. Sumiu minha lanterna, velho. Boa. GG. Pelo menos por enquanto eu estou a salvo, mano. Só que ainda tem tubarão. Ondando a área, se não me engano. Ô, meu Deus. Entra aqui no barco. Eu preciso urgentemente de mais água, velho. Ó, a gente tem três barrinhas de água. Estou pensando em ir para aquela ilha primeiro. Para depois a gente voltar aqui, velho. Eu estou com pouco recurso. E eu não queria arriscar. Aí a gente vem buscar esses tubarões. É o único jeito de eu continuar sobrevivendo. Guardar aqui as paradinhas. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar a atualização para vocês, galera. Agora a gente tem mais slots aqui. Se não me engano, são dois a mais. No... Como é o nome? Aqui no... No nosso inventário. E a gente tem mais slots nas caixas também. Além disso, a gente pode fabricar caixas se a gente quiser, tá? Agora é possível craftar caixinhas. Mas eu guardo aqui para vocês verem. Ah, vocês veem aqui, ó. Tem cinco slots em vez de três. Então tem muito mais espaço para a gente poder carregar as paradinhas, velho. Mano, eu não sei se eu perdi item ou não. Eu só sei que eu estou feliz que eu consegui sobreviver. Deixa eu ver se eu acho umas caixinhas aqui. Mas a gente vai organizar tudo. Beleza. Guardar aqui as coisas. Eu não vou nem dormir, mano. Eu vou pegar... E vou passar para outra ilha. Cadê? Para aquela ilha ali. Ah, deixa eu pegar e voltar ali. Porque eu tenho que salvar, né? Pegar minha cama. Vou dar uma rézinha aqui. Estou feliz, mano. Consegui comer uma sardinha. Salvou minha vida. Mas eu estou de boa. Não estou morrendo, não. Para de apitar. Pelo amor de Deus. Fica assustando. Vou fechar aqui. Boa. Olha quanto o tubarão a gente pegou, mano. Olha isso. Lotadaço. Não tem fruta aqui, não, né? Tem uma frutinha. Meu Deus, mano. Uma chacina. Não tem nada aqui sobrando. Para nós comer. Parece um coco. Bom, vou levar um tubarão cortado. Deixa eu pegar aqui. Ih, eu não tenho faca, velho. Eu não trouxe faca, mano. Caceta. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim mesmo. Deixa eu salvar aqui. Pegar nossa caminha. Vamos para aquela ilha grandona, velho. Infelizmente, eu tive que carregar. Para onde que é? Para cá, né? Para essa direção. Aquela lá, a ilha da pedra. A gente já foi. Boa. Vamos para a esquerda aqui, né? Didi. Vamos torcer para lá ter coisa, mano. Mão maldita. Depois eu venho buscar esses tubarão malditos também. Caramba, velho. No meio da noite, aqui da madrugada, a gente aqui velejando. Para ver se consegue alguns recursos. Principalmente água, mano. Bom, eu tenho aqui recursos para fazer coletor de água. O problema é que eu não tenho coco. Aquela ilha não tinha, mano. Todos os que eu tinha, eu bebi. E comi. Eita que tem luz aqui. Caramba, mano. Essa ilha aqui está dando medo já. Tem um barcão aqui na frente, ó. Estou vendo ele. Aí chega aqui, eu morro, tá ligado? Caraca, olha o tubarão vindo já. Ó, tem luz dentro do barco, ó. Dá para ver. Será que são oito e meia da noite ainda. Espera aí que vai bater. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Vamos desviar para a esquerda aqui. Depois eu venho nesse barco. Eu preciso achar uma entrada. Beleza. A gente vai para a frente aqui. Acho que encontrou uma entrada ali, ó. Tem um barquinho aqui. Encostar aqui certinho. Boa. Nossa, quanto recurso que tem aqui? Não sei lá se é recurso. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não pulei lá. Já tem logo um porco aqui, velho. Vou pegar as lanças aqui. Já vamos ter que caçar. Toma na bundinha. Ih, boa. Fica aí. Tá, vá na árvore. Bugou na árvore, vai morrer. Tem mais porco não, né? Vou pegar as lanças aqui. A primeira coisa que eu preciso é um coco, velho. Urgente. Nossa senhora, o que é isso? Olha a estrutura desse lugar, velho. Será que tem água aqui? Uh, caramba. Não posso tomar mordi-cobra agora. Uh, furtinho. Beleza. Mano, eu não tô morrendo, galera. Por que que tá pitando essa tranqueira? Por que que eu tô morrendo? Vazia aqui. Mano, eu só preciso de coisa, de comida. Ó a cobra ali. Calma. Aqui não tem caixa. Em cima tem não. Vão tentar encher a cara, velho. De água de coco. Eu sou muito natureba. Ai, meu Deus do céu. Tem um caranguejo aqui. E agora, como é que eu vou ir nesse barco aqui? Pera. Dá pra atravessar aqui? Não dá. No meio de... Ah, aqui não cai? Ah, pensei que caía. Boa. Peguei mais uma lanterna. Tranquilo. Uh, comida. Calma aí. Boa. São quase 100% já de comida. GG. Queria mais um. Só pra garantir. Eita, que eu já entrei aqui dentro. Nem sabia o que eu tava fazendo. Mas beleza. Não. E tem um tubarão rondando aqui. Deixa eu tomar cuidado. Hum, tem dois barcos aqui. Beleza. Vou aproveitar já fazer... A organização dos itens aqui. Aí, buguei. Consegui atravessar o ferro aqui. Comida. Mais uma lanterna. GG. Dá pra gente fazer coletor aqui de água. Uh. Vem. Oh, meu Deus. Nossa, ainda bem que... Por que eu não consigo pegar essa tranqueira? Ainda bem que eu não tô perto do caranguejo. Mano. Guarda alguma coisa aqui. Tá, beleza. Eu tenho outra caixa mais lanterna também. Só organizar bonitinho. Porque a sobrevivência foi feia. Por que que tu não tá recuperando energia? Me fala. Tem que dormir? Tem que dormir? Matar aquele caranguejo ali. Ó o porco já brincando com o caranguejo. Me ajuda aí, porco. Vai, Steve. Tem mais um ali. Calma. Ainda bem que ele tava de costa. Se ele virar e me dar uma patada, eu morro. Pô. Caraca, olha o tamanho dessa ilha, velho. Eu vou ter que dormir. Não tem jeito. Eu vou ter que dormir. Deixa eu colocar a minha cama aqui pra dentro da cerca. Aquecei uma lanterna. Mas eu tô precisando só de água, né? Aí, coquinho, coquinho, mano. Boa. Coloco assim. É isso. Uh. Pô, tem um copinho já aqui. Cara, eu vou montar uma barraca aqui. Barraca não. Uh, meu Deus. Cadê a cobra? Tá difícil. Tá tudo contra... Ali, ó. Tá tudo contra eu. Sai daqui. Dá até arrepio, porque se eu tomar uma mordida, eu morro. Tá roubando, tá entrando dentro do ferro. Meu Deus do céu, eu tô vesgo. Caceta. Tá aí. Boa. Beleza. Deixa eu deixar aqui as lanternas. Vamos só que é aqui que é o nosso... Vai ser o nosso coiso aqui, mano. Nosso barraco. Cadê o coqueia a comer? Peraí. Vamos pegar esse daqui, ó. Olha, tem dois ali. Boa. Mais um. Pega. Foi. GG. Tem corda nesses aqui? Não tem. Onde eu deixei meu barco? Eu nem sei, ué. Peraí. Olha, tem um bote salva-vidas aqui também. Aê, recuperou uma energia. Nossa, tem um cagão aqui. Tem um cocôzinho. Uh, uh, uh. Esses barcos que é bom, mano. Tem comida pra dedéu. Boa. Salvou a vida. GG. Mais uma lanterna. Meu, a gente vai voltar com bastante lanterna pra nossa casa, hein. E a gente vai voltar. Tem um porcão aqui. Deixa eu levar ele pra lá. Vai virar churrasco isso daqui. Aprender a não mexer com o Tebato, velho. Boa. Bom, beleza. Já tamo tranquilo. Eu vou montar aqui uma... Uma estrutura pra gente fazer coletor de água. Pra gente, pelo menos, voltar naquela ilha lá. E pegar, né, o que precisa, mano. Pegar nossos tubarão. Levar tudo pra casa. Que é muito lútil essas ilhas têm. Eu nem sei o que eu faço. É muita coisa. Pronto, galera. Tem uma farmadinha aqui de leve. Passei a noite, claro, só farmando mesmo. Farmando não, arrumando as coisas aqui, né. Os dois coletores que a gente conseguiu. E eu consegui uns planks aqui, ó. Tá vendo? Tava aqui em volta. Consegui quatro. Deixa eu tirar essa telha aqui de cima do porco. Ah, e tem uns clay, né, que eu achei aqui também. Tava aqui na beira da água. Mano, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou aproveitar que estão nessa ilha aqui. Vou pegar o máximo de planks possível que tiver aqui. Eu vou tomar uma explorada de leve. Pra gente lotar isso aqui de caixa, mano. Fazer o máximo de caixa possível. Porque como a gente vai ter bastante recurso, talvez, nessa ilha, a gente consiga já ir pra aquela ilha da mão ali. Desgramenta e pegar tudo que a gente precisa. Como as caixas de tubarão, essas paradas, pra gente poder defumar elas e durar bastante tempo, né, mano. Tranquilo, tô. Eu vi uma cobra aqui. Vou pegar a minha super lança. Vou ver ela andando aqui, mas não vi pra onde ela foi. Um caranguejo ali. Eita. Olha lá. Opa! Calma aí. Ah, nossa. Bem aqui na frutinha, safada. Ia comer a fruta ainda. O que é isso aqui? Ui, eu peguei uma caixa. Não consigo mais soltar a caixa, velho. Ah, eu peguei a caixa. Peguei mais uma bebidinha aqui. Ah, peguei uma caixa de encomenda, mas não sei o que que é. Vamos fazer mais lança. Matar esse caranguejo logo de uma vez, pra gente não sofrer problemas no futuro. Toma! Aí, ó, safado. Hum. Será que tem alguma entrada secreta aqui? Eu e meus buracos secretos que eu fico entrando, eu acabo me ferrando, porque eu... Eu acabo bugando. Nos lugares mais... Não falam? Sei lá como nome, que não dá pra entrar e viver. Ui, tá cheio de coisinha pronta aqui, velho. Uh! É que eu vou jogar essa caixa fora? Pegar uma lança fora também. Eu vou fazer um pipi aqui. Beleza, mais espaço pra nós. Cordas, lan... Eita que tem lanterna aqui agora. Tá, beleza. Tá cheio aqui o inventário já. Deixa eu pegar minha lança. Melhor andar com ela na mão do que com a... Lanterna. Nossa, quanta cobra ali, velho. Ó lá. Aquela já tinha tomado uma já de alguém. Provavelmente de mim, porque eu sou muito profissional de matar cobra. Hehe. Cadê a outra? Nossa, a outra sumiu. Entrei em algum buraco. Bom, beleza. Deu pra ver que essa ilha é grande, mano. Ui, mais aqui. Não fala? Mais madeira pra gente fazer mais... Mais baúzinhos. Mais caixas. GG. Uh, dá pra comer? Tá. Tô com fome? Não. Então vou deixar aqui. Hehe. Eu não tô com fome mais. Deve que nesse jogo não... Não queima a carne. Cara, deve ter muito recurso nessa ilha, velho. Eu falei que essa ilha era mais interessante do que a ilha da mão. A da mão eu só me ferrei, velho. Pelo amor. Umas pordinhas. Mais lanterna. GG. Hum, deixa eu aproveitar e salvar. Porra. Tô dando um rolezinho. Só pra ver o que tem aqui em volta. De leve. Oh, meu Deus do céu. Vai que tem uma piranha, sei lá. Homem, nós, né? Perigoso. Ó. Mais caranguejo. Rapaz, eu tenho que matar todos esses... Bicho que tá vindo já que nem doido atrás de mim. Calma aí. Aproveitar, eu vou subir aqui. Ó, tem uma lanterna. Nossa, o tamanho desse. É, mas é do tamanho do outro. Vamos aproveitar e subir aqui. Nossa, tá cheio de lanterna, velho. Eu martei logo de entrada. Eu já falei que eu dava só uma olhada de lá, mas já tô explorando, na verdade, né? Tem coisa de mergulho. Eita, que tem uma plataforma de suicídio aqui. Meu, que perigoso isso daqui. Ah, beleza. Não vou pegar nada agora. Eu não tenho espaço. Olha quanta coisinha aqui pra gente mergulhar lá no... Mano, tem cobra aqui dentro, velho. Vai se enferrar. Ai. Quebra a perna, não. Não tem nada aqui. Interessante. Como é que fala... Como é que fala, não. Me fala, como é que a cobra veio parar aqui em cima? Cara, tem muita lanterna aqui, mano. Eu acho que ela tá no andar de cima ainda aqui. Olha quanta placa de madeira. Tábua. Aqui já dá até separadinho os pedaços pra gente fazer o motor. Rapaz, quanto é respirador. Vou levar essas lances aqui. Boa. Eita, nós. O cara tinha tudo certinho aqui, velho. Beleza. Nada de interessante por enquanto. Caraca. E eu sentindo falta de teira na nossa base lá pra fazer piso lá do barco. Tá. Não tá aqui a cobra, não. Era essa trinqueira. Ai, desgraça. Achei. Feira da... Mãe. Desgraça de cobra. Beleza. Bom, tem muito recurso aqui que deu pra ver. Mas eu não vou coletar agora porque a gente não tem muita caixa lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou coletar tudo que tem de... Plank. Onde dessa aqui? Aqui em volta. Vou fazer as caixas. E a gente vai continuar no próximo capítulo. Porque esse daqui já... Já deu o suficiente. Porque eu morri muito já. Ó, tem mais corda aqui. Boa, mano. A gente vai continuar explorando no próximo EP. Porque tá muito top essa ilha, velho. Tá top demais. Uh, mais uma madeira aqui, ó. Tá top demais. Beleza, então, galera. Espero que vocês tenham curtido a bagunça que eu fiz nesse EP. Essa ilha promete ter muito recurso. Eita, que tá um negócio bugado ali. E a gente vai ficar na curiosidade mesmo, mano. Vou voltar lá pra base. Vou salvar o game. E a gente vai continuar no próximo EP. E tem Spirgan aqui. Mas eu não vou levar, não. Depois a gente explora direitinho. Beleza, então. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. E fiquem bem. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto